Já tá na hora, vai, vai, o sol vai embora, vai, vai, já tá na hora, vai, 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 o sol vai embora, vai, 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 já tá na hora de embora. É o Calmei e o Alce, cabocê! Com patrocínio de desodorante floral, tigre e pitucola! Continua fuleiras aqui na África do Sul o mês todinho, diretamente do coração da África, com desafio, com pegadinha, com prova, aham, aham, é o top, aham, a diventoria na África é pura emoção, é prova, é desafio e agora diz que é emoção. Baladeira não era. Eu, baladeira de chumbo, quando você encontrava um ninho assim, meu amigo, que só descia quatro na hora. Me tira essa rocha quando eu compro. Me tira essa rocha quando eu compro. Baladeira de chumbo. Me tira essa rocha quando eu compro. Me tira essa rocha quando eu compro. Me tira essa rocha quando eu compro. Aí quando eu atirei, te tirei de chumbo. Três ou quadras. Três ou quadras. Se é um caçadorzão arruma a deslapião. Baladeira de chumbo. Se é um caçadorzão arruma a deslapião. Baladeira de chumbo. Baladeira de chumbo. Baladeira de chumbo.